A bixectomia é um procedimento que tem o objetivo de remover a gordura interna da boca na região da bochecha, dando o efeito de redução na largura do rosto. Mas como é feito e quando é indicado esse procedimento? Nós fomos conversar com a especialista em hormonização orofacial, a doutora Juliana Costa, que nos deu mais detalhes sobre esse assunto. Oi, Pedro, tudo bem? Que prazer estar aqui com você novamente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a bixectomia. Muita gente tem dúvida e não sabe o que significa esse termo bixectomia. A bixectomia é a remoção de uma gordura que nós temos internamente na boca, que chama bola de bichá, por isso esse nome. Essa gordura é uma gordura que nasce com a gente. Ela não é adquirida, não tem a ver com ganho ou perda de peso. E ela dá sustentação dessa região. Com o envelhecimento, essa gordura vai derretendo. E essa gordura se acumula aqui embaixo, que é o famoso bondoguinho que as pessoas falam. Então a remoção dessa gordura é indicada pra pacientes que mordem a bochecha ou que querem melhorar o contorno, que tem um rosto mais redondo. Então, removendo essa bola de bichá, o rosto fica mais afilado, dando um contorno e dando aquele efeito blush, top model look que as pessoas falam. É uma cirurgia extremamente segura, feita sob anestesia local, em consultório. Exige uma recuperação de 7 a 10 dias. E o resultado leva em torno de 3 a 5 meses pra chegar no seu resultado final. Mas logo nos primeiros dias já se consegue ver um contorno dessa região. E essa gordura não volta mais. Ela não é uma gordura adquirida com ganho de peso. Então, uma vez removida, ela não vai voltar. Uma dúvida que as pessoas têm é se isso não vai fazer o rosto envelhecer. Não vai. Como eu disse no início, essa gordura, ela desce e vem parar nessa região, o que dá um aspecto envelhecido. Então, é muito indicado, sim, ela ser removida antes disso acontecer. Eu, como especialista em cirurgia bucomaxilofacial também, aconselho que você procure um profissional que seja capacitado, que tenha especialidade pra realizar esse procedimento com segurança. Lembrando também que o procedimento é todo feito internamente, por dentro da boca, não deixando nenhuma cicatriz no seu rosto. Querendo tirar mais alguma dúvida, acompanhe minhas redes sociais e mande uma mensagem.